No horizonte a começar, tudo o que poderia ser, aquilo que ninguém enxerga, a não ser você. Cansado de tanta descrença, tentando apenas manter, há pouca fé que ainda resta, o sonho que só você fez. O céu se acende com a promessa, será o suficiente pra você, se um salto de fé vira queda, então calma. Por que, como mais, você saberia? O que será que te impede tudo o que poderia ser? E se lhe escondem a verdade, é por medo que um dia você comece a ver que nada é impossível. De repente tudo passa a ser familiar, sinto que eu já estive aqui, já sei o que vão falar. Olhe bem na cara de quem diz, não duvidas, julga bem. Melhor que você, mas já deve saber, que não tem tanta coragem. O céu se acende com a promessa, será o suficiente pra você, se um salto de fé vira queda, então calma. Por que, como mais, você saberia? O céu se acende com a promessa, será o suficiente pra você, se um salto de fé vira queda, então calma. Por que, como mais, você saberia? Por que, como mais, você saberia? O que é isso?